Olá, aqui é o Eric e esse é o podcast de número 100. Chegamos ao número 100. E hoje eu quero falar um pouquinho de como lidar com a raiva. Eu até preferi fazer esse podcast em pé, pra eu poder lutar com ela aqui. Bom, levando muito a sério esse tema, muitas pessoas sentem a raiva como se sentissem calor ou frio. É incrível, mas eu lido com muitas pessoas que têm muita raiva todos os dias de muitas coisas. E algumas que chegam até a espumar pela boca, é sério, contando assim, a raiva da sogra, a da mãe, como é que eu posso fazer? E eu olho pra aquilo e penso assim, caramba, o que está acontecendo com essa pessoa pra ela sentir tanta raiva? A primeira coisa, quando alguém tem muita raiva, eu penso, eu indico, recomendo isso pros meus clientes, é identificar o porquê desse sentimento. Por exemplo, eu tive um cliente que tinha uma raiva da mãe, a mãe fazia de tudo pra ele, ele tinha raiva, porque ele trabalhava, a mãe não prestava, e a mãe não fazia. E depois, conversando muito com ele, eu percebi que a frustração dele era ter nascido numa família pobre, e ele não conquistou aquilo que ele acreditava que precisava conquistar. E ele tinha, se eu não me engano, na época, 24, 25 anos, e ele dizia pra mim assim, ele não dizia isso no começo, ele só me dizia da raiva, tudo irritava a mãe dele. E no final ele percebeu que os amigos tinham uma família bastarda, com dinheiro, e a mãe dele não tinha. e ele não conseguia enxergar o tanto que ela fazia, como ela podia fazer, da maneira que ela podia pra poder ajudá-lo. Então, ele tinha a impressão de que a mãe era culpada. E de onde veio essa culpa? Até perguntei, mas ela ganhou algum dinheiro no Euro Milhão e gastou? Não, ela separou do meu pai, que era uma pessoa bem de vida, e eu, uau, eureca, explodiu ali a ideia e eu entendi. Então, ela culpava ele, né, culpava ela por ter abandonado o pai, mas ele não enxergava o historial de que o pai tinha, tinha cometido violência doméstica contra ela. Nada disso era importante, porque o egoísmo dele era tão grande que ele tava com raiva e concentrado. Por quê? Ele nem sabia da raiva. Nós fomos trabalhando em consultório e ele foi descobrindo. E você também pode ir trabalhar sozinho até e descobrir por que você sente raiva de algumas sensações, o que que tem acontecido que faz você odiar aquela situação. Agora, como nós podemos lidar com essa raiva de uma maneira, vou chamar mais consciente, mais racional? Primeira coisa, identificando ela, olhando pra ela. Eu não sei a raiva de que você sente, se é que sente. Você me perguntou, é que você sente raiva? Nunca. Já senti de algumas pessoas raiva de espumar também, de fumar duas carteiras de cigarro, e olha, quem se prejudicou fui eu, não foi nem a pessoa que nem deve se lembrar de mim. Mas hoje, não, não tenho raiva nenhuma. Eu posso ficar chateado com uma situação pontual aqui ou ali, mas raiva, não. Não, não tenho. Esses dias eu falava com um colega que ele dizia, ah, tá me dando raiva, tá em quarentena, eu tenho percebido. Eu falo, olha, tenho ficado com alguma ligeira preocupação sobre os negócios e algumas coisas, mas raiva é uma coisa que tá muito distante de estar acontecendo nesse momento da minha vida. Tô com zero raiva, não tenho mesmo essa preocupação e eu tô mesmo focado em outras coisas. Eu não consigo nutrir raiva nem por ninguém, nem por nenhuma situação, nem por nenhum governante. Às vezes eu vejo pessoas impasseatas com bandeiras gritando e não tô dizendo que não é pra fazer o que é pra fazer, mas eu não consigo enxergar essa raiva dentro de mim. E quando eu ouço alguém que tem, eu sempre pergunto pra essa pessoa, calma, por que que você acredita que isso tá acontecendo? Então, se você tem raiva de alguma coisa, a primeira situação é, antes de lidar com ela, é saber com o que você tá lidando. Pra mim, a raiva é algo meio invisível, porque assim, eu tenho raiva da minha mãe que fez isso, ou do meu pai que fez aquilo, ou do meu marido, ou da minha esposa. Mas pera, para agora, congela a cena aqui, vamos imaginar. Tenho raiva da minha esposa agida assim. Ok. Agora, dentro dessa raiva que você sente da sua esposa agida assim, o que que mais te incomoda? Ah, porque ela deveria ser diferente. Então, ela deveria ser como você? Ela deveria fazer o que você quer? Ela deveria te entregar a vida de uma maneira que você fosse tudo perfeito? Porque se fosse assim, os governantes, os vizinhos, as pessoas do seu trabalho, todo mundo deveria fazer amém, amém. E não acho que deve ser bem assim. Do que que você sente raiva e como eu posso lidar com ela? Eu, quando sinto raiva, ou quando eu senti, né, eu não sinto raiva, quando eu senti raiva já, é que eu vou estar mentindo se eu falar que eu me lembro de uma situação tão forte de raiva na minha vida, porque eu não me recordo mesmo. Eu não sei, eu falo agora aqui que no meu passado, mas eu nem sei se eu já tive mesmo uma raiva muito grande de alguém, sinceramente. E olha que eu já fui prejudicado, e devo ter prejudicado pessoas também, mas eu nunca senti tanta raiva assim. Agora, também tem aquelas pessoas que sentem raiva de si mesmo, essa eu já senti, de cometer erros e eu ficar com raiva de mim, vontade de bater a cabeça, pá, na parede, de raiva, porque eu fiz alguma coisa e eu fiquei remoendo aquilo. Hoje também eu não tenho isso, quando eu faço algo menos bom, ou quando alguma coisa lá do passado estoura aqui, quando eu digo estoura aqui é, algo que eu fiz, aquela decisão lá passada, anos depois, me atrapalha em algum momento da minha vida, eu não tenho raiva, eu assumo a responsabilidade, eu falo, opa, fui responsável por essa merda, e agora, o que eu tenho que fazer? E aí eu vou trabalhar pra resolver, mas não pra eu ficar aqui me martirizando, me culpando, ou me sentindo, ou causando, ou me machucando. Vamos dividir aqui em duas coisas, raiva por outras pessoas e raiva por nós, ok? Raiva por outras pessoas, tenta identificar o porquê, o que que tá te incomodando, na verdade, na outra pessoa, por que que você quer tanto que ela mude de atitude, o que que incomoda nela que sobra em você, isso é mesmo poderoso, às vezes eu tenho raiva que a pessoa tá procrastinando, ela deveria ser mais ágil e trabalhar mais, acordar mais cedo e fazer mais acontecer, enquanto na verdade, eu é que deveria fazer isso, e esse espelho tá me incomodando. Ou de repente, também outra coisa que eu gosto de pensar, já tive situações de fazer um negócio, por exemplo, e me senti traído, eu tinha um grande amigo no Brasil da hipnose, e nós éramos unha e carne, assim, muito amigos, amigos de eu pegar o avião, e viajar pra ir pra São Paulo almoçar, só pra almoçar com ele, dar um beijo no rosto dele, dar um abraço, falar, então eu vou voltar que eu tenho que trabalhar tarde, tipo, sacrifício pra estar com esse amigo. E de repente, eu me senti traído num negócio com ele, e a amizade acabou, se é que existia uma amizade, se não era uma amizade só unilateral, eu não sei. O que acontece aqui, é que nem nessa situação eu fiquei com raiva, porque eu comecei a pensar assim, eu é que construí essa situação, eu é que dei essa liberdade, eu é que acreditei nessa amizade, então, como é que eu vou ficar com raiva? Às vezes, você deixa a janela aberta, e você culpa o vento, porque quebrou as taças. Olha, o vento entrou, não foi porque ele é maldoso, porque ele falou, agora eu vou criar uma tempestade, enquanto o Eric está trabalhando, e vou destruir a casa dele. Eu é que esqueci a janela aberta, então, pensa um pouquinho nesse tipo de raiva, ok? Outra situação, a raiva que você sente, essa eu já senti muitas vezes, por cometer um erro, eu falo que, eu não sei nem se isso é raiva, mas às vezes eu falo que eu quero abrir um buraco, deixa eu enfiar a cabeça, igual uma avestruz, e entrar lá e ficar lá por um tempo, porque eu me sinto pirado com algumas coisas, que às vezes eu faço, até nos dias de hoje, atenção, até nos dias de hoje, e aí eu olho e falo, meu Deus, como eu posso ter feito isso? E quando eu vou olhar para essa história toda, uma curiosidade muito grande que me dá, é que eu penso assim, caramba, mas eu só fui responsável, ou irresponsável, por ter agido dessa maneira, eu estou aqui, olha, eu fiquei até lento aqui, porque eu comecei a lembrar de uma situação, daqui a pouco eu ia parar de gravar, e eu comecei a lembrar aqui, de coisas que eu já fiz, e pensei, tipo, putz, por que eu fui fazer isso? Mas olha, eu não posso ficar com raiva de mim por isso, e eu já me senti, eu sou um idiota, um tolo, por que a palavra saiu? Por que eu fiz esse negócio? Por que eu agi dessa maneira? Mas o que a gente precisa nesse momento é falar, olha, stop, parar tudo, talvez, eu gosto de fechar os olhos, eu não sei você, mas talvez fechar os olhos mesmo, e mergulhar dentro de si. Respiração, tranquilidade, pensar, caramba, pera, deixa eu trabalhar aqui, ou em auto-hipnose, ou em algum efeito, para eu parar e pensar, como é que eu posso corrigir, dá para corrigir? Corrigir, não dá mais para corrigir? Não corrigir, deixa passar, mas não seja severo com você demais, não se bata, porque senão, toda vez que você errar, você vai criar o péssimo hábito, de psh, psh, isso aqui é um efeito especial, psh, psh, chicote, chicotezinho nas costas, vai bater, vai bater, e você vai se machucar, tem pessoas que se mutilam, se cortam, se mordem, mas eu estou falando de todos os setores, ou assim, ou bater invisivelmente, quer ficar ali mentalmente, acabando com a sua cabeça, não vale a pena, vou te dizer uma coisa, que sem medo de errar, presta atenção, nós somos perfeitamente imperfeitos, e é muito provável, que você cometa erros, como eu, como vizinho, como a Paula, como a Maria, como a Joana, como qualquer outra pessoa, é natural, que em algum momento, você sinta, o seu corpo e a sua mente, tomado por uma raiva, que você não sabe de onde vem, não é natural, permanecer nesse estado, e nem em outro estado, eu às vezes tenho uma tristeza, e é normal que essa tristeza venha, porque é uma sequência de situações que aconteceram, não é normal eu permanecer dentro da tristeza, posso ficar ali um pouco, para ver o que está acontecendo, mas não viver dentro dela, eu não tenho crise de ansiedade, mas quando eu tenho ansiedade, por algo positivo ou negativo, eu me sinto, eu paro e penso, peraí, por que eu estou tendo ansioso, eu vou desconstruindo aquilo, que vem antes da ansiedade, e na raiva é a mesma coisa, o que veio antes da raiva, por quê? você ficou, e às vezes a maior parte das coisas, quando eu tenho raiva de mim, eu falo, mas não depende de mim, a minha parte eu errei, eu não errei, mas eu não preciso ter raiva disso, eu logo vou sorrindo, percebo que muitas vezes eu falo rindo, porque eu vou mesmo colocando um sorriso no rosto, e percebendo, o que dá para corrigir, eu vou corrigindo, o que não dá, talvez era mesmo para ter acontecido, mas raiva, por favor, não vale a pena, não vale, aqui ó, para o seu coraçãozinho, para a sua mente, para o seu corpo, ter raiva, é como se de repente você pegasse um saco de carvão, e fosse sujar os lençóis da sua mãe, da sua esposa, de alguém, do seu chefe, do seu sócio, e se passasse carvão em tudo, o que vai acontecer é que, vai ter um risquinho, adoro essa metáfora, outro de carvão, naqueles lençóis grandes e brancos, mas você vai se lambuzar todo, a poeira vai subir, você vai ingerir aquilo, vai sentir o cheiro, você vai ficar todo preto de carvão, porque quando nós temos raiva, somos nós que nós nos contaminamos, nós podemos ter raiva de outra pessoa, mas ninguém tem raiva assim, tenho raiva dela hoje, nessa manhã de segunda-feira ou de domingo, não, a nossa raiva, e aí você mexe os músculos do seu rosto, você baba, você acelera o seu coração, ou seja, você produz hormônios negativos, você se sente mal, você alimenta histórias e mais histórias, e coisas dentro da sua mente, eu vou partir isso aqui, eu vou quebrar tudo, e você é que fica mal, enquanto outra pessoa vai viver na vida dela, você não acredita que é o ódio, a raiva que você vai sentir, você vai transmitir, pode até transmitir, eu acredito nisso, mas você vai ficar com a maior parte, é igual a história do carvão, você vai transmitir uns risquinhos, mas você vai se sujar, então, não vale a pena. Braços hipnóticos, fica muito bem por aí, se gostou, espalha para outras pessoas, também, saberem lidar com a sua raiva, e lembre-se, que todas as terças e quintas, eu tenho live terapêutica, terças às 10 da manhã, quinta às 20 horas, horário de Portugal, vai lá no meu Facebook, e vamos estar juntos ao vivo. Obrigado.